MÚSICA Salve roqueiros e amigos, hoje vamos fazer uma viagem internacional e apresentar uma banda chilena, mas antes se inscreve aqui no canal, claro, fique conhecendo bandas independentes de várias partes do mundo e as suas biografias contadas aqui por nós, eu me chamo Thay e você está no canal Perdidos do Rock, solta a vinheta! O Sedimento teve sua origem na cidade de Copiapó, no Chile, no final de 2009, com o nome de Black Sediment. MÚSICA Durante esse ano, publicaram seu EP intitulado Barro e o Sol. Em 2014, sob uma nova formação, incorporando Ivan Olivares e Felipe Arredondo, junto com o fundador Maxwell Villanova, eles moldaram seu primeiro LP, Fire on Fire, em 2016. MÚSICA 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 Os anos seguintes foram de percursos, várias digressões realizadas e palcos percorridos pela banda, partilhando com grandes e reconhecidos grupos nacionais. Já em maio de 2019, Ivan Olivares deixou a banda e foi substituído por Matias Lilo, o conhecido músico da cena Copiapina. A banda decide mudar seu nome para Sedimento, entraram em estúdio em dezembro de 2019 e iniciaram as gravações do seu novo álbum, denominado Errante, que é composto por oito canções. Este álbum está previsto para ser lançado ainda neste ano de 2020. E aí E aí E aí Música Escucho em minha mente como rugas de motor Música Mas o acendimento já possui três singles deste novo trabalho É o Pacto, Carreteira e Em Sua Prisão Também já contam com seus vídeos oficiais E que estão disponíveis em todas as plataformas digitais O mais recente foi a música Em Sua Prisão Que estreou no dia 1º de setembro Em Sua Prisão foi dirigido, produzido e editado Por Alejandra Espinosa, Catalina Lilo e Maxwell Villanueva Fazendo parte da trilogia de videoclipes Que a banda publicou através da sua conta no Youtube E que os aproxima um passo a mais Do que será o lançamento do seu mais novo álbum Buscando a luz do sol Só encontra a oscuridade Sempre causando o dolor A costa de sua maldade Todo aquele celebro som Ao fracasso o levou Contra a paz e prejugo Errante foi gravada, mixada e masterizada por Gabriel Guixarruz e René Ardiles do Discos da Boêmia O sedimento hoje é composto por O Matias Lilo na voz e na guitarra O Maxwell Villanueva na voz e no baixo E o Felipe Arredondo na bateria Para contatos e shows Vamos apresentar um e-mail aqui na tela E sigam a banda Sedimento nas redes sociais Galera, viram só que chique? Estamos sendo vistos no mundo inteiro E essa banda viu os nossos vídeos E enviou o seu material aqui pra gente Façam como a Sedimento Enviem seus materiais Para o nosso e-mail que está aqui na tela Para vocês Teremos o maior prazer Em divulgar a sua banda aqui no canal E sigam o Perdidos do Rock Em nossas redes sociais Um grande abraço Obrigado por sua audiência E não esqueçam de deixar o seu like Aqui no vídeo, ok? Até a próxima banda do canal Desde o infierno Estão aqui Vem em ambientes No las evitarás Tu carne fresca Elas buscarás Todo a sua passo Devorarás Venga que passe Rápido Rápido No há forma De escapar Su alma Bendita Diablo Diablo Al mismo Satan 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 Ms Fale Fale Puta Seja Fe Fale Legenda por Sônia Ruberti